Olá, bom dia pra você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Aeroporto Internacional de Brasília e nós vamos falar sobre o horário de verão. Domingo é dia de ajustar os ponteiros do relógio. Depois de três meses com uma hora adiantada, agora é preciso atrasar porque o horário de verão chegou ao fim. E isso vale para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para uns, é uma alegria quando o horário de verão vai embora e para outros, como é o meu caso, ele poderia continuar. Porque eu gosto do horário de verão, viu gente? Mas você deve estar se perguntando por que a gente está no Aeroporto Internacional de Brasília. É que aqui não se pode perder a hora. Então, fica o nosso alerta para quem tem voo programado para a madrugada de domingo para segunda e para segunda-feira durante todo o dia. Porque com essa mudança fica um pouco confuso. A Infraero, ela orienta que os passageiros e usuários procurem as companhias aéreas em caso de qualquer dúvida para que evitem transtornos maiores. Lembrando, então, que o horário de verão só vale para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. O norte e o nordeste não têm horário de verão, então não é preciso atrasar o relógio. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.